Novo desafio pra vocês aqui galera, deixar o like antes que apareçam os menores aliens do Omnitrix Conseguiu? Se inscreva no canal Rapaz, que doideira é essa mano Olha o olho, a perna parece uma boca, ela vai morrer em todo mundo, ela corre Olha esses LR8 velho, tá por causa Ele tá com a mão aberta com o time Eita, que isso? Eita, me deu uma cabeçada aqui Eita, eu tô correndo rapidasso Eu tô correndo também Eu tô batendo em tudo na verdade, eu tô correndo Caramba, eu saí do mapa, que sacanagem Caramba, que doideira mano Agora eu tô em mil pedacinhos, aí voltei Olha esse alien aqui mano Eu acho que os caras estão arrumando um sistema de cor mano, olha isso Olha o diamante, olha o diamante, não tem o diamante não, tem Mas diamante roxo? Cadê meu homem? Não tem nem, o normal tem O normal tem, pô, louco O olho dele tá com um capinho de Minecraft ainda aqui É mesmo, é mesmo Que doideira mano Caralho, o que tá acontecendo velho? Caralho, o XLL8 tem, olha o tanto que o XLL8 tem Isso é que acontece quando o criador do jogo entra na partida Olha esse enorme assauro, velho Esse daqui não tá bom não É que você não viu o anterior com o peito Olha o jeito que ele tá correndo com o Thanos aqui Eu sei que ele ia virar o gigantão mano, deixa eu ver aqui a mensagem O que o Thanos tem a ver com o dragão, com o Ben 10, né? Vai entender, né? Era na época do filme, né? Precisa entrar em alguma cal? Nossa, eu falei pro Ricardo entrar 15 vezes aqui E o Hacking the World of the L8? O que que ele falou? Você gostou do Hacking the L8? Ah, sei, lógico, pô Sacanagem, bati a cabeça na parede e morri Bem louco O dele é amarelo, ficou legal Será que ele vai adicionar sistema de cores assim também? Pra modificar? Pô, ele é mané Mas também você tem que ver o tanto de rabo que ele cá tem Olha aqui o jeito que tá o diamante aqui Esse daqui é o Homem do Universo aqui que eu esqueci Eita, eita Nossa, ele sugou todo mundo pra voar da terra Deixa eu ver o jeito desse Nossa, não dá pra parar pra ver o Hacking the L8 não, mano Cadê? Sumiu Tá ali na frente E é uma espada Nossa, também ganhei A espada Eita, me mataram Olha que paraçado E eu matei um Mas você bateu ou você só encostou? Só encostei Batei o dono, batei o dono Nossa, agora vai tomar aquele bando de leves Ele tá falando que vai entrar no Google Tradutor Pra entender o que ele tá falando Aham Olha o palhaçado Só você que tem espada Seu chifrudo Vou virar o meu alien aqui O meu alien preferido Com o Super Mini Tricks Gigante Aqui no braço Agora todo mundo perdeu a espadinha Eu não O que ele falou do Way Big? Vamos virar o gigante pra ver Vira o gigante do mundo aí Mas eu vou perder minha espada Pra que você quer uma espada Eita, eu matei o dono Caralho, para de fazer isso Daqui a pouco você vai tomar aquele bando de leves Eita Eita, que isso Eu tomei Eu tomei Eu tô embaixo do chão Sabe é que onde tem uns bagulhinhos sendo construídos Tipo Ah, te bugaram? Bugaram ou você jogou assim pra baixo Olha o cara falando pra ele não usar isso Que senão vai lagar tudo Lagou tudo mesmo Passa aqui embaixo da perna aqui Ô Iagão Quando você Vê se consegue bugar você Isso é loucura Até o tradutor dele funcionando Agora ele conversando com o moderador Legal o jeito assim, mano O criador é BR? Com certeza não Ele só ainda colocou no tradutor lá Pra mandar mensagem pra galera que tá aqui Só tem BR aqui Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo Caramba Quem que foi o corno? Você virou Força da LR8 Correndo ali com a espadinha Lag Vamos trabalhar mesmo E o Haki falando em inglês ali com o cara Tentando O Haki no tradutor também, esse pilantra O Haki acabou de morrer Não Fica aí sendo a cabeça esse cara aqui que eu não morro Nossa Já partiu em mil pedacinhos É Mas ele vai ter ali É o moderador isso aí Porque o dono tá aqui na frente É eu Tô falando tudo que eu sei Olha o Haki Tá imensa, mano O cara tá pedindo administrador Ele é a impressão minha Ou é administrador? Porque, não sei Acho que não é não E E E O que? Eu vou falar uma treta louca aqui Deixa eu pegar um aqui Admin Dê-me Dê-me Admin Por favor É O outro O boiagão pilantra, mano Olha as ideias Aperta de novo que fica mais um em cima da sua cabeça Eu pedi ele pra falar Kismi Kismi Ah, não dá pra falar Kismi Vem, Iagão Vem aqui Sobe Fazer um montinho Eu sei Haki Você não pode ser mod Jogou na cara mesmo, hein Sabe que o cara é Haki, mano Sacanagem Preconceito Vira um ali, ó Iagão Tenta subir aqui em cima Beleza Pega o mesmo dele Pra ficar 3 no 3 no 3 no 3 Meu amigo tá só sambando em cima Na cabeça do caboclo aqui Oh, você me derrubou Todo mundo é aquele administrador Não serve igual eu ferrou Meu amigo dançando aqui Sobe aí, Iagão Esse que bate a calviste no Thanos O que significa isso? Ab Não entendi, não O que significa isso, Haki? Manda aí Traduz aí pra nós Vontade de entrar Que tô com preguiça, na verdade De entrar Eita, tá dando um lag aqui O que tá acontecendo? É, foi muito, muito Essa é a mensagem que ele mandou aí Ah, tá dando uns lags aqui, né? Ela deve ser o modelador Que tá assinando alguma coisa ali Ah, sim, sim Entendi Olha que loucura Olha que loucura esse GZL8, mano Olha a cara Olha a cara dele Olha isso A cara de trollão As pernas Ele tá com Então tem um negócio no meio Vão da perna ali Meia esquisito, hein É umas rodinhas? Um tripé? Parece a minha cadeira daqui de casa Eita Olha a carinha dele A cara dele trollão Lag A primeira vez que ele parou aqui Agora Foi agora, ó Tá com um cinto de segurança aqui Padrãozinho Bracinho pra cima Vão ver É o link que eu tinha falado pra vocês Ô Iagão Falei pra você Que ele divulga os vídeos lá no Discord Do canal Do Z É, ele divulgou o seu? Sim Espera, qual personagem é você? Abraham Como é que barulho é esse? Oh, cool Eu sou o Mookie Kid 11 Oh, eu vejo Eu gosto Eu gosto de você Eu gosto de sua roupa Que porra Isso é literalmente o que qualquer outra pessoa está usando Você gosta de minha boxe de pizza? Quem é esse vídeo, rapaz? Que tipo de pizza é isso? Ah, alguém inspecionou aí o negócio No server Nice Trocou a música do Ben 10 Eu gosto de você Eu tô vendo eu Nossa, alguém acabou de explodir aqui Eita, alguém explodindo Pula que deu o xablau Caraca, velho Botaram o Naka Botaram antes os vídeos na Magulha de música Eu também tô achando que é também Eu até já tirei já O negócio Ó, a mulher gemendo, velho As ideias, né? Music zero Caraca, que zizzo no bagulho, velho Quantas pessoas estão aqui? Deixa eu ver Nossa, agora tá pra jogar de boa, mano Mas o transmissor está aqui E tu ferrou o server Você podia estar gravando isso Quê? Você podia estar gravando Eu tô gravando Olha aí, pessoal Aqui é o Yagam Tô gravando essa destruição Aqui os monstros gigantes que apareceu Que não servem do nada Ah, ganhei a espada Ganhei a espada Vem, Abicinto Vem, vem você Legal que eu ganhei a espada Cadê você? Ah, morri O dono me matou Caramba, não deu nem chance, mano Ele dá a espada E já tenta Senta a facada Nos outros já, mano Tão rapidão assim Eu tô vendo se é Aí, morreu Nossa, ele só passou Deixa eu virar um olho aqui Caralho, velho Essa coisa Olha o diamante rápido ali Que doideira Sou eu, velho Esse diamante tá bugado Olha aqui É, vou virar também Deixa eu ver aqui Peraí Olha o diamante rápido Acabou a música? Acabou O meu não tá correndo não O meu tá lerdo mesmo É, o meu também O meu bugou, velho O meu era pra tacar a skin do Eu escolhi o coisa rápido lá Só que daí ficou com a skin do diamante Você clicou rapidão Ele acabou bugando o personagem? É Olha o meu pulando Nossa Eu sou diamante mais veloz que existe Tô vendo mesmo É Bate a cabeça na pele Eita Resetou todo mundo Cadê? O Ricardo entrou no Nossa, o Ricardo nem entrou no negócio Deixa eu perguntar pra ele aqui Se ele vai adicionar novos aliens já Caralho, velho Oxi Tá faltando uns aliens ainda Tipo aqui no Bendeia Supremo Caraca, o despertador Oi mãe Não, vou sim Só que ela colocou esse aqui primeiro Pra quando eu tirar o buraco Quando eu tirar não ficar com buraco Próxima semana Armou Próxima semana vai ter transição Não sei Eu acho que ela falou que vai demorar um pouquinho ainda Marquei nada não Não Esqueci o nome desse carinha que eu tô Que coisa feia Mas você duvidou do seu filho, hein Não malha, velho Até eu que tô aqui tô duvidando Ai sim O cara não malha Pra dar uma pista de qual vai ser o próximo Pergunta pra ele aí Deixa eu perguntar Eita Será que isso foi uma referência? É, ele já adicionou tanto Agora vai adicionar o que? O Thor? O que? Ô velho Esse mosquitinho que eu virei Pergunta pra ele Se vai ter alien ultimate Nossa, armadrilo, mano Que da hora Amnipinha Amnip Amnip Esse aí eu não sei qual que é Deixa eu ver Amnip Aquele é aquele Aquele é Aquele é Bicho azul Que tem um monte de tentáculo Ah, não sei qual que é Deixa eu ver E o amnip É o tatunami Ah, sei, sei, sei Nossa, assisti no jogo, mano Que da hora Provavelmente mais Toda a galáxia de Andrômen Cara, não entendi esse relâmpago, não Vai começar a chover, não serve? Caraca, o maluco tá verde, velho Ei, ei Todo mundo tá verde E eu tô normal aqui? Que porra é isso? Calma aí Calma aí Agora sim, pô Nossa, eu tenho que ficar na sombra ali Pra ficar verde Porque na zona aí Tá tenso Fica legal, pô Não é? Todo mundo tá infinito? Ninguém tá dando ninguém? Pesquise Não, eu vi Eu vi qual que é Eu vi qual que é O outro eu sabia qual que era O armadilha é da hora pra caramba, mano Eu não fico, tô ligado Ele vai adicionar mais um Ele já vai criar outro O armadilha é da Ultimate Você não viu lá embaixo que tem a animação da Minutrix? Aham Pergunta pra ele aí se ele vai adicionar a animação da Minutrix que tá lá embaixo O que que é, Maybe? O que que é, Maybe? Nem usei Aí eu tô no torço e ferro, né? Desse jeito Yes Eu acho que eu vou Não, yes, eu entendi Eu queria saber o que é, Maybe Ah, sim, talvez Ó, armou já Ele falou que a próxima semana já vai ter esses dois novos aliens e o negócio, pô Então armou Vou mandar pra ele aqui Estou Gravando isso Tô parado, está ali Caralho Vai falar assim, spoiler agora no canal, né? Que esse vai ser o melhor Ó, armou Hello, YouTube É Cara, gente, até que eu tô doando isso aqui, a gente voa pra caramba Tá aí, tá todo mundo Gravando essa zoeira Deixa eu ver Nossa, 15 mil Dá adeus pra galera, todo mundo que participou do vídeo aí Alô, papo No caso é tchau, né? É, é Dá um alô também, porque ninguém deu um alô, tá ligado? Foi direto pro... É, alô, galera Tchau É, alô, tchau Catimba Valeu, galera Deixa aquele like Quem ficou sabendo todas as novidades que vai ter na próxima atualização Que semana que vem Vai ter dois novos aliens e mais E tomara que ele adiciona a animação do Minitrix É o que você bate e já transforma em sua felicidade Curtiu, deixa aquele like Compute o like no seu canal Até o próximo vídeo Valeu, galera